Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Eu tava em suas mãos, mas você não deu valor Te dei minha palavra e você não acreditou Achou que era brincadeira e que tudo falava era ilusão Mas eu tava suave, tinha parado com os bailantes E até discutido com você, tudo que vai volta Mas tem certas coisas que uma hora não volta Mas tem certas coisas que uma hora não volta Justo você brincou comigo, partiu meu coração Você brincou de um jeito naquela meta de ilusão Mas você brincou e pagou pra ver Mas você brincou e pagou pra ver Tudo que vai volta, mas eu não volto pra você Tudo que vai volta, mas eu não volto pra você Vou voltar pro bailão, porque lá não vou sofrer Vou voltar pro Mandela, porque lá não vou sofrer Tudo que vai volta, mas eu não volto pra você Tudo que vai volta, mas eu não volto pra você Vou voltar pro bailão, porque lá não vou sofrer Vou voltar pro Mandela, porque lá não vou sofrer Eu tava em suas mãos, mas você não deu valor Te dei minha palavra e você não acreditou Achou que era brincadeira e tudo que eu falava era ilusão Mas eu tava suave e tinha parado com os bailão Tinha até discutido com você, tudo que vai volta Mas tem certas coisas que tem uma hora que não volta Mas tem certas coisas que tem uma hora que não volta Justo você brincou comigo, partiu meu coração O neguinho da favela tinha parado com os bailão Mas você brincou e pagou pra ver Mas você brincou e pagou pra ver Tudo que vai volta, mas eu não volto pra você Tudo que vai volta, mas eu não volto pra você Vou voltar pro bailão, porque lá não vou sofrer Vou voltar pro Mandela, porque lá não vou sofrer Tudo que vai volta, mas eu não volto pra você Tudo que vai volta, mas eu não volto pra você Vou voltar pro bailão, porque lá não vou sofrer Vou voltar pro Mandela, porque lá não vou sofrer Tudo que vai volta, mas eu não volto pra você Tudo que vai volta, mas eu não volto pra você Vou voltar pro bailão, porque lá não vou sofrer